Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A35, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Primeiro passo, para você colocar uma música como toque aqui no celular, a gente vai ter que entrar no ícone de configurações. Vamos descer aqui até a opção sons e vibração. Vamos clicar na primeira opção de toque. E aqui você pode escolher qualquer toque desses aqui, mas para colocar uma música como toque, você vai selecionar o botão de mais ali em cima, vai clicar nele. Aqui vai aparecer suas músicas no celular, você clica na música que você quer, escutar ela, você clica em cima, você vai escutar a música. Se quiser essa música como toque, clica aqui em ok na parte direita de cima. Se a música não ficar selecionada aqui, você procura ela na lista, seleciona ela e volta para trás. Fazendo isso, voltando para trás, a música já fica selecionada ali como toque. E basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.